Olá, seja muito bem-vindo ao Auto Mais, o seu programa sobre o mundo dos automóveis aqui na Rede TV para todo o Brasil, sempre aos sábados às 19h. E não se esqueça, ao longo de toda semana, fique muito bem informado através das nossas redes sociais e também do nosso canal do YouTube. Mas bora falar sobre o que a gente mais gosta. Pois é, hoje não é lançamento de SUV não, tanto SUV lançando, né? Mas olha, não afetou o mercado dos sedãs médios não, tem lançamento. Diz aí, Benê. Em meados de 2010, ele fez muito sucesso por aqui, mas depois, quando recebeu um acanhado motor 1.6, ele quase ficou esquecido em nosso mercado. Eu falo do Kia Cerato, que agora tem tudo para reverter esse cenário, com a nova linha 2020, com direito até a visual esportivo inspirado no Stinger. Pois é, após 2013, o Cerato, assim como os outros modelos da Kia, perdeu sua força por aqui, vítima do regime automotivo Inovar Auto, que limitou a importação de carros. E mesmo com o final do Inovar Auto em 2017, a história deste sedã não mudou muito no Brasil. Isso porque seguiu com preço pouco atrativo e o motor 1.6 de 128 cavalos, o mesmo do HB20, ou seja, pouco fôlego para ele. Agora importado do México, o Cerato 2020 traz um 2.0 flex de 167 cavalos e 20,6 kg de torque, opção bem mais forte, e que trabalha com um câmbio automático de 6 velocidades, que tem aletas para trocas manuais na versão topo de linha. Vale lembrar que esse conjunto é o mesmo usado no Hyundai Creta, e que não tem no consumo de combustível o seu ponto forte. Além do motor 2.0 flex, o novo Cerato recebeu uma repaginada a la Stinger, que o deixou bem mais esportivo. Destaque para a grade nariz de tigre, os faróis mais esticados e as lanternas interligadas por uma régua. Atrás, as luzes de posição e de ré ficam no para-choque. É legal, mas ficam mais expostas em caso de colisões. Mas o Cerato também ganhou o corpo. Na cabine, traz bom acabamento, material macio ao toque no painel e nas portas. O sinão fica para a central multimídia, com tela de 8 polegadas e com definição de imagem mais modesta. Por aqui, o Cerato será vendido em duas versões, EX e SX. A primeira já conta com os controles eletrônicos de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, seis airbags, central multimídia e chave presencial. Já a topo de linha, soma ar-condicionado digital de duas zonas, bancos em couro com aquecimento, câmera de ré, lanternas em LED, retrovisores com rebatimento elétrico e monitor de pressão dos pneus, entre outros. A Kia quer posicionar o novo Cerato no Brasil com um preço intermediário entre os sedãs médios, já que não tem volume para bater de frente com os rivais tradicionais. Mas seu preço de tabela e pacote de equipamentos justo devem, sim, ser atrativos fortes, para que ele ganhe uma fatia maior desse importante segmento. E bora falar sobre automobilismo. Pois é, carro na rua tem que ser seguro, né? Segurança é fundamental, mas na pista, muito mais ainda. E Tiago Mendonça nos diz tudo sobre a segurança na Stock Car. Diz aí, Tiagão. Acidentes Acontecem Acidentes Acontecem E é por isso que um carro de corrida precisa do que há de mais avançado quando o assunto é segurança. É um item fundamental, né? Eu acho que a segurança tem que vir à frente da performance. E o Stock Car, eu acho que já teve alguns testes a nível de acidente que comprovou que o carro realmente é muito eficaz. A gente teve o próprio acidente do Pisonia no Velopark, há dois anos atrás, na curva 1 do Velopark. Foi um acidente quase inteiro. Eu acho que comprovou já que a Stock vem tendo um carro bastante seguro. A gente costuma realmente sempre tocar muito nesse assunto, tanto com a organização, sabe? Com os fabricantes de peças, porque cada ano que passa a velocidade dos carros aumenta. E com o aumento da velocidade, a gente precisa de mais segurança cada vez mais. Então, cada vez mais materiais resistentes de absorção de impactos são usados na construção do carro. O Stock Car é um carro que ele é muito blindado. A parte frontal, traseira e lateral, ele tem vários itens de segurança a nível de impactos. Entre estes itens, destaque para o Crash Box. Localizado tanto na parte dianteira como na traseira do carro, ele é feito em fibra de carbono, material leve e resistente. E como o próprio nome deixar claro, tem a função de absorver os impactos nestes dois pontos críticos. Mas a proteção ao piloto não para por aí. Para aumentar ainda mais a segurança dos carros, há 10 anos a Stock Car introduziu uma proteção lateral, inspirada, acredite se quiser, nos muros dos ovais da Indy. Estamos falando do Impax, uma espuma rígida colocada nas duas laterais. Ela tem no carro o mesmo efeito do famoso softwall da Indy e da NASCAR. Ou seja, é um material rígido, resistente, mas que não é 100% sólido. Dentro do carro, o piloto também está protegido pelo próprio banco, moldado exatamente de acordo com as medidas corporais de cada um deles. O nosso banco, que é praticamente uma célula de sobrevivência, toda de fibra de carbono, que fica dentro do carro onde a gente está guiando. Aquilo ali é feito para que, mesmo com a destruição parcial do carro, aquilo fique intacto. E nós, ali dentro, com cinto de segurança de seis pontos, com todo o material de absorção, na lateral e na frente do carro, faça com que a gente fique o mais intocável possível. Os cuidados com o carro complementam a segurança gerada pelos equipamentos do próprio piloto, que também são obrigatórios. Capacetes de ótima qualidade, capacetes que são realmente cientificamente testados. O rãs, que a gente já usa obrigatoriamente há vários anos, que impede, na hora de uma batida, que o pescoço vá lá para frente e você tenha alguma fratura na ocorra do vertebral. É feito de fibra de carbono também. Isso foi uma dimensão que realmente, eu tenho certeza que já salvou muitas vidas. Fora o macacão também, que tem que ser de qualidade. Tem três camadas, tem camadas de anti-chama também, assim como luvas, sapatilhas, meias, roupas que ficam por baixo do macacão também. Tem que usar para que danos maiores acabem sendo evitados. Depois dos lançamentos do Plymouth Barracuda, Ford Mustang e Chevrolet Camaro, foi a vez da pontia que entrar no mercado dos pony cars. Em 1967, a marca tomou como base o Camaro para lançar o seu próprio modelo. Nascia assim o Firebird. Apesar de partir do modelo da Chevrolet, este Transant tem uma personalidade própria e procurava inspiração nos modelos europeus, utilizando artifícios de estilo e combinações de cores mais chamativas, que de certa forma, imortalizaram o modelo. Essas diferenças podem ser notadas na grade dianteira bipartida, no ressalto do capô e também nas falsas entradas de ar do paralama traseiro. As lanternas, por sua vez, lembravam um pouco as linhas do GTO com frisos. O interior seguia as características dos outros modelos do segmento, que privilegiavam a simplicidade e a esportividade ao invés do luxo. Outro ponto que fazia diferença era a motorização. Enquanto o Camaro começava a sua oferta de motores com os tradicionais V6, o pontia que iniciava com o 6 em linha em sprint. Porém, o ápice era alcançado com o V8 400, o mesmo bloco que está debaixo do capô deste modelo aqui. Com um comando de válvulas mais forte, próprio para trabalhar em altos regimes de rotação, este Transan atinge 345 cavalos de potência e acelera de 0 a 100 km por hora em apenas 6,3 segundos. Rendimento digno de um verdadeiro Pony Car. Este carro aqui, por sinal, é um carro que deve ter passado por uma restauração, eu acredito, agora se não passou, realmente foi mantido impecavelmente. Ele está tanto visualmente bem inteiro, como para guiar o volante super ajustadinho, o freio, o carro perfeito, um carro gostoso para usar no dia a dia. Pontiac Transan 400 1975. Olha, realmente um carro muito gostoso de andar e o estado de conservação dele é impressionante. O pessoal da Private Collection está de parabéns, realmente essa aqui é uma grande relíquia. Belo brinquedo, valeu! Existe um nome que mesmo quem não é apaixonado por carro conhece, eu estou falando do Mustang, e acaba de chegar mais uma nova geração de um famoso Mustang GT500, só que esse com mais de 750 cavalos. Confere! Música Se tem um modelo que toma conta da cabeça dos apaixonados por carros, e até de quem não é nem tão ligado neles também, é o Mustang. Um Muscle Car que dispensa apresentações, já que é vendido desde 1964. E como todo bom V8, a receita pode sempre melhorar. Isso porque a atual geração ganhou a versão mais potente da sua história, a Shelby GT500 com mais de 750 cavalos de potência. Música Apresentado no início de 2019 no Salão de Detroit, o Mustang Shelby GT500 teve suas especificações reveladas apenas em agosto. E para a alegria dos fãs, o GT500 agora tem cacife para fazer frente a rivais como Dodge Challenger Hellcat de 717 cavalos Música E Chevrolet Camaro ZL1LE, com seus 650 cavalos. Música Mas bora falar do Mustang Shelby GT500. Nessa sexta geração, o esportivo é ainda mais significativo para a Ford, já que ostenta o título de carro de rua mais potente produzido pela marca. Pois é, debaixo do capô há um motor V8 5.2 dotado de compressor mecânico de 2.65 litros. O resultado? Nada menos que 770 cavalos de potência e 86.4 kgfm de torque, que são despejados para as rodas traseiras. Além disso, ele traz uma transmissão exclusiva da Tremec, uma caixa automatizada de dupla embreagem de sete marchas, que segundo a Ford, é capaz de fazer trocas em cerca de 80 milésimos de segundo. Como você deve imaginar, o propulsor transforma toda essa brutalidade em números de cair o queixo. Duvida? Então se liga. Acelera de 0 a 100 km por hora em 3.3 segundos e atinge 290 km por hora de velocidade máxima. Um desempenho parelho ou de super esportivos italianos, mas com o ronco borbulhante dos V8 americanos. Animal, né? Além do motorzão, o Coupé ostenta suspensão dianteira ativa, pneus com bandas de rodagem especiais e freios dianteiros com enormes discos duplos de 420 milímetros. Dá ainda para apimentar o GT500 com o pacote Carbon Fiber Track, que adiciona rodas de fibra de carbono de 20 polegadas, pneus de 315 milímetros na traseira, aerofólio ajustável GT4 e divisor de fibra de carbono por dentro. O banco traseiro sai de cena para aliviar o peso e deixar o GT500 mais veloz. Assim como o motor V8 5.2 Supercharger de 770 cavalos é o mais potente da história, dá para dizer também que o desenho do GT500 é um dos mais agressivos já feitos. É só notar os para-choques com elementos aerodinâmicos, o capô com aletas para resfriar o motor, os paralamas mais largos e o aerofólio de carro de corrida. Na cabine, os bancos recaro com abas laterais generosas com o logo da Shelby, que aparecem também no volante, são cartão de visita. Curtiu? Se o Mustang GT comum já é muito divertido com seus 466 cavalos, o que dizer do Mustang Shelby GT500 e 770 cavalos? Certamente vai pegar muito dono de super esportivo europeu desprevenido por aí. Pode ter certeza. E infelizmente o automais de hoje vai chegando ao fim, mas não se esqueça, temos um encontro marcado no próximo sábado às 19h aqui na RedeTV para todo o Brasil. E ao longo de toda a semana você fica muito bem informado das nossas redes sociais e também do nosso canal do YouTube. E também dá uma molezinha para mim, me segue no Instagram aqui, que tem novidades sempre sobre o nosso mercado. Uma semana nota mil para você e até a semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho